Oi meus amores, começando este vlog. Aqui no canal eu vou fazer uma brincadeira aqui pra Maria Luísa e quero gravar, deixar registrado aqui pra vocês. É essa brincadeira aí ó, gente, que eu tô mostrando. E aí precisa de uma caixa pra você desenhar. E eu vi essa brincadeira nesse Instagram aí. Tem exatamente uma caixa muito parecida, ó. Tá vendo? Aí eu vou fazer o desenho da bonequinha aqui, a boquinha e vou fazer as bolinhas pra Luísa colocar dentro. Vamos ver como Luísa vai se sair com esta brincadeira. Uma caneta, uma coisa e tem que ter uns papelzinhos pra ela colocar as coisinhas dentro. Deixa eu pegar aqui em cima. Essas caixas eu sempre deixo pra guardar coisas assim, papel, alguma coisinha que eu gosto de guardar, sabe, de decoração. E muitas coisas nesse estilo. A Luísa, ela tem 11 meses, então dá super pra fazer essas brincadeirinhas com ela mais interativa. Essas brincadeiras, gente, elas substituem muito, muito TV... 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 TVzão? Substituem muito telas, né? Televisão, celular, enfim. Aí eu vou pegar esse papelzinho laranja pra fazer as bolinhas e vou ver se eu encontro outro papelzinho também pra fazer outras bolinhas de outra cor, pra ficar várias corzinhas as bolinhas. O intuito dessa brincadeira é justamente a coordenação motora da criança, as cores, sabe, pra ela ter essa coordenação de pegar a bolinha e colocar dentro da boquinha. Luísa ainda não tem aquela coordenação de... Ela sabe, né, ela tenta procurar, mas ela tipo, ah, esse triângulo vai aqui, ainda ela não tem. Então eu vou trabalhar isso nela, só que primeiro eu vou ensinar ela a colocar direitinho as bolinhas dentro da boquinha da bonequinha que a gente vai fazer, vocês vão vendo. Olha só o que fica aqui nessa caixa. Tá vendo? Eu deixo uns quadros, vários papéis, ó, que eu utilizo pra fazer coisinhas, sabe? Isso aqui, meu Deus, eu já amassei, foi tudo. Eita, isso aqui vai servir. Vou pegar uns desses pra fazer outras bolinhas. Ai, meu Deus. Acho que esses aqui servem. Porque eu não tenho muitas bolinhas coloridas, ou papéis muito coloridos aqui. Então vai o que tem, sabe, gente? Faz com que você tenha aí, não precisa ser um negócio muito elaborado, não. Se você puder comprar, compre. Mas se não tem, vamos com o que a gente consegue, né? Eu vi uma brincadeira também com essas bolinhas ali, eu achei bem interessante, bolas mesmo. Enfim, bora primeiro fazer essa. Pra ver como é que a Luísa se sai. E agora, meus amores, vamos tentar fazer aqui uma carinha de um boneco. Vamos ver como é que eu vou me sair com essa carinha desse boneco, viu? Meu Deus. Ai, que coisa extrema, achava lendo. Não consegue, né? Era assim que tinha, bora lá amanhã. Esse boneco não tá saindo, um dos melhores bonecos. Meu Deus, que eu já fiz um... Eu sei que era assim. Eu acho que eu vou colocar um tabelinho aqui nele. Pronto. Tá um lacinho aqui, né? Meu Deus, que ficou pior. Vamos fazer várias bolinhas com isso aqui, que dê pra entrar na boquinha. Vamos ver aqui, ó. E... Pronto, eu vou fazer várias bolinhas. O ideal era que fosse todas coloridas, né? Mas não temos. Vamos laranja e branco. Mãe vai dar uma brincadeira, é pra você, bem legal, pra você fazer. Você vai querer? Eita... 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 E amanhã, ela come as bolinhas, ó. Eita... Bolinha de dentro. Coloque. É... E... Isso. Parabéns, mãe. Laranjas e brancas É Ai gente, gostei Pelo menos ela se distrai Faz alguma coisa diferente Ela sentindo a textura da bolinha Que interessante Tudo isso é maravilhoso Pra coordenação Conhecimento dos tamanhos Vamos ver essa aqui Que ela vai ter dificuldade Vamos ver Eita Laranja Eita Ai que legal Né maninha Ai eu achei uma boa ideia Que interessante A neném Tá comendo as bolinhas Nham 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 Coloca ela pra comer Nham 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 Eita A A E é um beijo E é um beijo com cheiro Encaixou tudo E se vocês querem mais vídeos assim Meus amores De ideias De brincadeiras Pra estimular as habilidades Do bebê Deixar 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 o seu like Compartilha o vídeo Comenta aqui embaixo Tá bom Que eu vou amar saber E é isso Um beijão amores Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau